Olá pessoal, pra você que nos acompanha, o blogueiro Nino Gonçalves, eu me encontro aqui com a nossa amiga e o Denis, ela é consultora de produtos de beleza, está aqui em Gonçalves Dias vendendo seus produtos ela vai explicar sobre um episódio que aconteceu desagradável sobre a sua pessoa, de alguém que tentou denegrir a imagem da nossa amiga ela vai explicar a sua versão, de fato, o que aconteceu Olá, tudo bom gente? Eu chamo Ildene, eu sou consultora de vendas, trabalho com produtos de cabelo e meus produtos ambranham de qualquer pessoa que queira comprar e gostar do meu produto então eu estava aqui na cidade de Gonçalves, é... Gonçalves Dias Gonçalves Dias, vendendo, vendi para várias pessoas na cidade porque meu produto é bom e tem qualidade e eu tenho capacidade para vender para qualquer pessoa então devido eu estar vendendo aqui na cidade, né porque sempre quando a gente vende numa região, as pessoas querem referência então eu não só vendo a domicílio para consumidor final eu vendo para a dona de salão e para quem pode e quer usar produtos do computador então quando alguns clientes me perguntaram se eu tinha visitado alguns salões de beleza eu digo, eu citei, eu vendi para a dona Lázara, eu vendi para a Samara e passei no salão da Amelie não foi questão de 5 minutos, nem sequer eu mostrei meu produto para ela como ela tem vários clientes, como ela disse, né, que ligaram para ela eu estava usando o nome dela, a referência dela para vender meus produtos eu não preciso usar referência de ninguém para vender meus produtos eu sou uma vendetora top de linha eu vendo meus produtos para quem quer eu não necessito de nome de ninguém para vender a minha marca de produto então ela foi onde eu estava trabalhando atendendo uma cliente numa residência ela me abrangiu sem eu esperar, né, já me indagando que eu estava usando a marca dela me expondo nas redes sociais como se eu fosse uma golpista isso eu nunca fui eu tenho residência fixa, eu sou uma trabalhadora, mãe de família e não necessito de enganar ninguém para vender meus produtos mas minha querida, de fato foi a cabeleireira Amelie, no caso a Amelie tem marca já dela própria, não sei, as pessoas tem que pedir, tipo, autorização não pode vender o produto aqui, tem que ser com autorização no caso? pelo visto é, porque ela citou as mulheres que me compraram como se fossem meninas dela, as clientes delas pelo que eu sei, você tem livre arbítrio de ir e vir no lugar e de trabalhar eu aqui estou fazendo meu trabalho meu trabalho é vender e eu vendo para quem quiser comprar e gostar do meu produto entendeu? eu vendi porque elas simplesmente me disseram que fizeram selagem no cabelo o cabelo estava danificado, tinha caído e queria um produto bom para recuperar o cabelo e eu fui e mostrei meus produtos e elas gostaram e compraram por ter vendido para elas eu sofri esse dano de ser calunhada como golpista como eu não estou nas redes sociais sendo que eu não sou nenhum tipo de golpista eu não trabalho, eu não estou fazendo meu trabalho trabalho sim a domicílio, isso não é vergonha para ninguém estou roubando ninguém nem matando estou fazendo meu trabalho, ganhando pão de cada dia porque eu sou uma dona de família, mãe de família e necessito de trabalhar como qualquer um agora vem essa pessoa me agredir porque disse que é dona de uma marca que eu não sei nem quem é ela porque ela se acha muito será que ela é alguma chucha da vida? para querer um estrelismo nas minhas custas então ela está querendo subir as minhas custas fama tanto que ela postou no Instagram dela que foi... ela ficou famosa por um dia ainda ficou debochando mas eu quero deixar bem claro se enquanto houver justiça eu vou atrás dos meus direitos porque está dentro da constituinte você tem um livre arbítrio de ir e vir em qualquer lugar e eu não matei, não matei e eu vou procurar os meus direitos isso não vai ficar... isso cabe um processo também coisa feia mesmo ele está denegrindo a imagem de uma vendedora mãe de família você poderia fazer muito ao contrário recepcionar a nossa querida que está trabalhando na nossa cidade uma vendedora que está aí ambulante pelas ruas de Gonçalves Dias em casa em casa embaixo de sol e chuva você está denegrindo a imagem de uma senhora mãe de família e por ela ser uma cabeleleira trabalhar com salão de beleza com os produtos de cabelo ela devia dar apoio aos vendedores porque ela não está tomando nada dela não e a cerveira mais para levantar ela mas não denegrir a pessoa porque vendeu porque ela acha que só os produtos dela é bom não nato gold também é bom é produto para cabelo sim eu vendo quantas pessoas quiser porque eu posso ir e vim e quem vai me proibir de eu vender meus produtos e minha querida desde já eu lhe peço desculpa em nome da 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 desse desse acontecido aí desagradável com você seja bem vinda a nossa cidade sinta-se em casa aqui em Gonçalves Dias é uma cidade hospitaleira uma cidade que respeita as pessoas principalmente pessoas cidadão do bem que trabalha e seja bem vinda bem vinda venha quantas vezes você quiser Gonçalves Dias te abraça a partir também de agora vai te abraçar muito mais ainda porque você está levando a sua versão verdadeira a população essa é a verdadeira versão jamais eu usei nome de meira inclusive você passou na minha casa me oferecendo também minha esposa não estava mas você não citou só falou que estava vendendo produto de beleza pois exatamente e não o momento eu lhe citei nome de meira para vender meus produtos de maneira alguma é isso ai tem gente que quer ser estrela aqui em Gonçalves Dias